Estamos a montar o octógono para a exposição do Guido Guidi e Álvaro Siza, o Arquigrafias. A forma da montagem, sendo uma figura geométrica regular, permite trabalhar o olhar da exposição mediante a localização no espaço. As Arquigrafias, no fundo, é uma arquitetura que se vai escrevendo na fotografia, e é o Guido Guidi a olhar como é que a obra de Siza vê e cresce. Se o Guido é um fotógrafo que trabalha com o tempo, ele sentia que havia alguma concordância com a forma como o Siza também trabalhava. Nós vamos ter um total de 97 fotografias. Temos mais ou menos cada parede com o seu projeto, mas as coisas vão sendo contaminadas. Vamos ter a piscina de Leça, vamos ter a Associação 25 de Abril, aqui um bocadinho do chiado. Vamos ter a Bolsa e São Vítor, o Museu Júlio Pumar, e acabamos outra vez com o chiado, para termos as duas paredes de saída com o chiado. E há uma conversa reconstruída, imaginada, entre o Guido Guido e o Álvaro Siza, que vai ser projetada por cima da entrada. O que foi interessante foi que eles acabaram por tocar em muitos pontos comuns e, portanto, deu para montar, quase que dão pistas um ao outro. Isto é um diálogo entre o Guido e o Siza. Legenda Adriana Zanotto